Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo e para fazer parte também da nossa comunidade. Confira o vídeo de hoje produzido por nosso especialista. Opa, para quem não me conhece, eu sou o Edson e hoje eu quero mostrar para você a diferença de utilização do Firebird no servidor da Saving Cloud e no servidor da AWS. Qual será que é a diferença de velocidade desses dois e também da utilização, beleza? Então, já preparei dois ambientes aqui. Olha só, eu tenho o meu painel da Saving Cloud, funciona assim. Eu tenho um container feito aqui para o meu banco de dados com IP público 200, 150, 205, 36, certo? Esse mesmo IP já está configurado aqui no meu IP Expert assim, certo? Então, aqui a gente tem o 200, 150, 205, 36 na porta 3050, beleza? Então, aqui eu já configurei também o AWS que está no IP 18231.147.65 E aí, se a gente observar aqui, está aqui, 18231.147.65 já pronto, tá? As duas máquinas já estão ligadas, estão funcionais, os dois têm o mesmo sistema operacional e a mesma quantidade de memória RAM, que é 1GB, certo? 1GB só para a gente fazer o teste de velocidade, beleza? Então, tanto um quanto o outro, a gente consegue conectar, por exemplo, o SSH para fazer qualquer coisa aqui. Por exemplo, preciso fazer a instalação de um aplicativo específico, consigo me conectar aqui pelo SSH e fazer qualquer coisa, certo? O Linux é seu e aqui eu também consigo, certo? O botão conectar aqui da minha instância, mando conectar mais uma vez, ele abre para mim o SSH e aí eu consigo mexer qualquer coisa aqui dentro. E eu tive que fazer muita coisa aqui no AWS. Mais para frente, nesse vídeo ainda, eu vou falar para você o que eu tive que fazer aqui para poder configurar esse ambiente, certo? Então, o primeiro teste que eu quero fazer aqui, já dentro do IP Expert, é fazer a conexão nessas duas máquinas, certo? Tanto na Saving Cloud e como eu preparei o mesmo banco de dados para os dois servidores, então tem exatamente os mesmos dados, mesmas tabelas, mesmas views, mesmas procedures, tudo igual. Inclusive, os mesmos usuários, certo? Então, eu tenho aqui 60 usuários cadastrados nesse banco de dados e aqui no AWS é uma cópia espelho do meu banco de dados. Tem aqui também 60 usuários aqui, 101 tabelas, uma view, uma procedure e assim por diante. Esse banco de dados aqui é banco de teste, certo? Então, qual é o primeiro teste que eu quero fazer? Tenho dois SQL Editor aqui abertos, certo? Um para a Saving Cloud e um para o AWS e a gente vai fazer teste de velocidade. Vamos fazer primeiro na AWS um select simples na tabela venda. Select, pronto, venda, venda e aqui na tabela venda eu vou colocar asterisco, certo? Para buscar todas as colunas. Uma coisa que a gente precisa saber aqui é que a minha tabela venda tem 112 mil registros, tanto num banco quanto no outro. É um espelho, certo? E aí, essa tabela venda aqui ela tem duas colunas, quantidade de itens e valor total dos itens, certo? Essas duas colunas são campos calculados, ou seja, para cada registro que eu fizer um FET aqui nesse select que eu estou fazendo, ele vai lá na venda item, busca o total da quantidade de itens e o total de valor, certo? Então, aqui ele vai fazer um select duas vezes na tabela venda item para cada item de venda. Então, é proposital para a gente poder forçar um pouco mais a maquinaria para rodar isso daqui, certo? Então, no servidor da AWS eu vou colocar aqui um espaço comentado com o título de AWS para a gente poder colocar o tempo de execução de cada uma dessas queries aqui, certo? Então, eu vou executar essa mesma query três vezes para a gente ver quanto tempo vai levar para evitar, assim, de ter o azar de ter pego uma oscilação de internet que daí nesse momento ficou mais lento. Então, a gente vai executar três vezes para ter certeza, beleza? Então, Shift F9 aqui para rodar com o FETAL, para ele fazer o FET de todos os 112 mil registros e a gente vai ver aqui o resultado. Aqui no AWS levou a primeira execução, 3 segundos ou 141. Vou botar aqui no Edit e vou colar ele aqui, certo? Vou fazer mais duas vezes esse SELECT, cancela a transação, Shift F9 mais uma vez para a gente rodar e ver quanto tempo vai levar. Vamos lá, só esperando aqui, deixa eu ver, 3 segundos, 2, 3, 5, certo? Então, cancela a transação mais uma vez e vou colar aqui esse resultado que eu tenho, certo? Mais uma vez aqui, Shift F9, já cancelei a transação para a gente ver qual resultado vai ter e a gente vai ter uma média de tempo de execução disso daqui, certo? Então, 3 segundos, 187, cancela a transação e vamos colocar esse tempo aqui e agora a gente vai fazer a mesma execução na Saving Cloud, certo? Mesmo banco de dados, mesma quantidade de memória RAM, vamos lá. Vou comentar aqui, vou colocar aqui em cima SICK para dizer que é Saving Cloud e aí aqui embaixo eu vou colar o SELECT que eu estou fazendo, certo? Só lembrando aqui, uma observação que eu acho importante fazer, a velocidade da minha internet é uma internet de 250 MB de download e upload e está cabeada nesse momento, tá? Está a internet cabeada direto no roteador, então não tem oscilação de Wi-Fi aqui, beleza? Então, Shift F9 aqui na Saving Cloud, vamos ver quanto tempo vai levar. Deixa eu ver, vamos lá, vamos lá. Levou aqui, 3 segundos, 2, 3, 4, copia, cancela aqui a transação e aí vamos colar ela aqui em cima, certo? Então, foi um tempo muito parecido com a AWS. Vamos rodar mais uma vez. Shift F9, vamos ver quanto tempo vai levar aqui. SELECT completo na tabela venda, vamos lá. 3 segundos, 297, beleza, cancela a transação. E aí vou colar aqui embaixo também, certo? Mais uma vez aqui para ter certeza, né? Aquela garantia que a gente tem de que não teve nenhuma oscilação, nenhuma interferência, vamos ver. Então, das 3 vezes, foi 3 segundos, 200 e alguma coisa, certo? Na Saving Cloud e na AWS. Então, aqui, perceba que a gente tem um tempo muito semelhante e isso tem um motivo. Perceba, o tempo aqui é praticamente igual. Não dá para considerar que dá diferença de tempo, que um é mais rápido que o outro, porque aqui a gente está falando de menos de 100 milissegundos de diferença. E esse tempo é muito insignificante para a gente poder dizer que deu diferença. Isso aí, até normalmente o local, se a gente rodar várias vezes a mesma consulta, tem vezes que ela demora 16 milissegundos ou nada, então varia bastante. Então, aqui, a gente pode considerar que ele leva exatamente o mesmo tempo. E isso aqui tem um motivo muito simples. Os meus dois servidores estão em São Paulo. Tanto o AWS, deixa eu até voltar aqui na parte de instância, está em São Paulo, e também o da Saving Cloud está em São Paulo, certo? Eu não tenho como mostrar isso aqui agora, mas ele fica em São Paulo mesmo, porque no momento da criação eu mandei criar em São Paulo. E esse parque de servidores é um só, então está todo mundo no mesmo lugar. É como se estivesse um do lado do outro ali. Então, o tempo para chegar lá é o mesmo, certo? Então, vamos lá. Segundo teste que a gente vai fazer aqui agora é teste de inserção. E para isso, eu vou vir aqui na minha tabela venda e vou criar uma tabela de venda de teste e vou passar dados da tabela venda original para a nova tabela, certo? Então, eu vou vir aqui em DDL e vamos copiar esses dados aqui, nesse momento, certo? Copia tudo isso daqui e vou fazer algumas alterações, certo? Que alterações? Deixa eu só fechar aqui a tabela venda e vou colar ela aqui embaixo, certo? Esse script dela. O nome da tabela vem da teste, certo? O ID, ID cliente, funcionário. Esses primeiros campos aqui que são físicos, eu vou deixar. Vou tirar aqui esse campo que é o campo calculado. Já que é um teste de inserção, não faz sentido ter ele aí. Beleza? Então, eu vou deixar dessa forma aqui vendo a teste. Vou criar essa tabela aqui dentro do banco da Saving Cloud, do servidor da Saving Cloud, certo? Então, compila aqui, comita a transação. Beleza? Está comitado. E aí, eu vou copiar e vou fazer a mesma coisa lá no AWS, beleza? Então, vamos rodar isso daqui, F9, chamado Venda Teste, a tabela, tranquilo. Então, fez a criação. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma passagem dos dados da tabela venda para a tabela venda teste. Então, como que a gente faz? Insert into Venda Underline Teste. Eu vou colocar um apelido aqui de VT, certo? Só para a gente poder colocar aqui o contra espaço nas colunas Shift, seta para baixo. A gente consegue selecionar todos. Vou dar um Enter e ele coloca uma na frente da outra. Só que Insert não aceita apelido, certo? Então, eu vou colocar aqui um replicial de VT, onde ele encontra a VT ponto troca por nada, certo? Então, vou clicar aqui, replicial, trocou tudo, certo? E aí, aqui a gente tira esse VT também. Beleza? Então, quais são os dados que eu vou inserir? Vão ser os dados de resultado desse select aqui, certo? Então, eu vou pegar aqui, V ponto, Shift, seta para baixo, até o valor total, Ctrl Enter, ele coloca um embaixo do outro. Tira essa vírgula aqui do final. Beleza? Então, aqui a gente tem um resultado de 112 mil registros. A gente vai inserir aqui na venda teste. Vamos inserir três vezes, insere e cancela a transação. Insere mais uma vez e cancela a transação. E pela última vez, a gente comita a transação para quê? Só para anotar o tempo. Beleza? Então, vamos lá. Shift, F9 aqui no AWS. Vamos ver o que vai acontecer. A gente teve aqui a inserção de 112 mil 880 registros. Levou um segundo, 110 milissegundos. Cola aqui. Beleza? Cancela a transação e vamos fazer a nova inserção de novo. F9 aqui. Pode ser só F9, porque ele vai varrer o Select inteiro de qualquer forma. Não precisa ser o Shift F9. E agora levou dois segundos, 688. Beleza? Então, cola aqui. Cancela a transação. Tranquilo. Agora, vamos lá. De novo. F9. Vamos ver o que vai acontecer. Levou aqui. Um segundo, 844. Beleza? Então, vamos colar aqui. Ele oscila um pouquinho, mas nada de estranho aqui até agora. Certo? Então, fiz aqui a inserção dos dados. Eu até cancelei a transação, mas não tem problema, tá? É só para ver quanto tempo levaria mesmo. E aqui, agora, na Saving Cloud, vou colar esse mesmo script aqui para a gente poder testar. Beleza? Então, F9 aqui no script da Saving Cloud, no banco da Saving Cloud, levou também 1 segundo e 31 milissegundos. Acho que esse daqui é um recorde, hein? 1 segundo e 31 milissegundos. Mas, ainda assim, a diferença é muito pequenininha, né? Comparando com a primeira inserção que a gente fez lá na AWS. Beleza? Vamos rodar de novo. F9. Vamos ver quanto tempo vai levar. 1 segundo e 250. Agora foi um pouquinho mais alto, mas é normal ter essa oscilação. Cancela a transação. Vamos rodar aqui pela terceira vez, F9. E a gente tem aqui, ó, 1 segundo e 94 milissegundos. Baixou de novo, certo? Então, no geral aqui, ó, se a gente cancelar a transação e observar um e outro, a gente tem um tempo até menor da Saving Cloud na escrita de dados. Perceba. Aqui, 1 segundo e 31. Aqui, 1 segundo e 110. Tudo bem, pouquíssima diferença. A segunda aqui já deu uma diferença maior, certo? Então, 2 segundos, 688. E aqui a gente levou 1 segundo e 250. Então, aqui já deu uma diferença boa. Aqui, ó, 1 segundo e 94. E aqui, 1 segundo e 844. Então, 800 milissegundos já é uma diferencinha. É pouco, mas dá pra considerar que teve uma diferencinha aí. Beleza? Então, perceba. AWS e Saving Cloud estão andando muito bem juntos, tanto um quanto o outro. Agora, quais são os critérios de comparação que eu gosto de fazer do porquê eu decidi utilizar Saving Cloud, certo? Eu uso Saving Cloud até hoje. O AWS eu uso pra fazer testes apenas, certo? E um dos critérios que eu tenho aqui é simplesmente isso. Olha só. Primeiro, Saving Cloud. Deixa eu abrir aqui a tela dos servidores. Saving Cloud. Tem essa interface aqui onde eu consigo clicar aqui nessa ferramenta e aqui eu consigo explorar as pastas que eu tenho dentro do meu Linux. Por exemplo, opt, já criei uma pasta aqui chamada backup. Tem aqui o Firebird, que é a instalação do Firebird. Posso vir aqui, ó. Por exemplo, ah, quero mudar uma alteração no firebird.conf. Cliquei aqui, consigo fazer a alteração e mandar salvar e pronto. Eu não sou usuário avançado do Linux, mas essa interface me ajuda muito. Já no AWS, eu só consigo fazer isso navegando pelo SSH, certo? Tudo bem, a gente consegue fazer essa navegação, mas eu acho mais prático e mais rápido, mais produtivo com a interface gráfica. Beleza. Preciso instalar uma interface gráfica no meu Linux só pra isso? No caso da Saving Cloud, não, porque ele já tem a deles, que é separada, certo? Então, não pesa no servidor. E aqui, ele pesa no servidor se eu instalar uma interface gráfica do Ubuntu. Beleza. Próximo detalhe aqui é o seguinte. A Saving Cloud, ela já tem automaticamente escalabilidade configurada. Eu tirei a escalabilidade daqui justamente pra poder mostrar pra você e eu vou dar uma dica também interessante. Olha só. Aqui, se eu vier aqui em topologia, mudar o ambiente de topologia, olha só a dificuldade que eu tenho pra poder mudar a escalabilidade no meu servidor. Hoje, eu tenho um servidor de 1GB, porém, eu posso baixar isso daqui até 128MB, por exemplo. Então, ele vai variar. A utilização do meu servidor vai variar de 128MB até 1GB de memória, certo? Então, ele tem essa variação. Essa variação é automática. Basta clicar aqui em aplicar e pronto. Acabou. Já está escalável. E a dica é o seguinte. Usa Firebird na versão Super Classic, certo? Por quê? Porque assim você consegue aproveitar essa escalabilidade. E quando o servidor estiver ocioso, com pouco usuário, você vai gastar menos dinheiro com isso daqui, certo? Isso daqui vai variar de acordo com o seu plano, com certeza, tá? Então, não leve esse valor em consideração. Mas aqui, ele tem um valor mais ou menos por mês do quanto é que pode variar essa configuração de hardware que eu tenho, certo? Então, aqui, fica muito fácil. É só clicar em aplicar e aí pronto. Não precisa nem sair do sistema e ele já está aplicando aqui essa configuração de servidor. No AWS, eu não sei. Vou ser sincero, eu não sei como faz essa configuração, mas se eu for procurar aqui, eu tenho certeza que eu vou tomar um baile. Porque eu já tive que tomar um baile aqui para outras configurações como liberação de porta, que eu não sabia exatamente onde era. Uma vez que você já é um usuário avançado da AWS, beleza, você vai tirar isso de letra. Mas eu, como usuário leigo e não quero perder tempo estudando o servidor a fundo, eu quero simplesmente fazer o meu código, quero trabalhar ali com um banco de dados, focar o meu tempo com o que eu preciso focar, que é o que vai me trazer renda de verdade. Beleza, então eu foco nisso e gasto pouquíssimo tempo aqui com configuração de servidor. Terceiro item que eu acho melhor na Saving Cloud comparado com o AWS. É o seguinte, aqui no AWS, eu conectei no SSH e eu tive que fazer a instalação completamente manual do meu Firebird, certo? Agora, quanto tempo eu levei para fazer isso? Eu, como usuário leigo do Linux, tá? Eu, como usuário leigo do Linux, fazer a instalação do Firebird, configurar a Fire, baixar o meu banco de dados, colocar aqui, fazer tudo, 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 tudo. Eu levei ontem a noite inteira e hoje de manhã inteiro para poder fazer, certo? Agora, na Saving Cloud, olha isso aqui, cara. Marketplace, vou digitar aqui no campo de busca. Firebird SQL, certo? Só Firebird aqui, ele já encontra o Firebird Database, escolho qual é a versão do Firebird que eu quero, 401, escolho o nome do meu ambiente, MQFSDB, certo? Vamos colocar desse jeito aqui, ele já autorizou esse nome. Posso colocar aqui um nome de exibição, pode ser o mesmo nome aqui, MQFS Teste, por exemplo, certo? E eu escolho, pode ser servidor em São Paulo ou no Nordeste, certo? Cliquei aqui, mandei instalar, acabou, cara. Você não precisa fazer mais nada, seu servidor vai ser preparado, vai ficar tudo prontinho, bonitinho, vai chegar um e-mail para você assim que ele estiver pronto. Essa configuração demora alguns minutos, mas você não tem que gastar tempo com isso de jeito nenhum. Aqui, estou criando um container nesse momento, vai vir com Linux instalado, Firebird instalado e rodando, Firewall configurado, inclusive colocando em uma porta separada para que não fique a 3050 configurada de frente para a internet, certo? Então, você consegue ter uma configuração muito rápida da instalação do Firebird aqui. E eu não conheço nenhum serviço nuvem que dê esse crédito para o Firebird, por exemplo, de já fazer um negócio muito intuitivo, muito fácil de você clicar e pronto. Aqui, eu posso minimizar e pronto. Fecho a tela, posso continuar usando qualquer coisa, esse ambiente aqui, quando ele estiver pronto, vai chegar aqui no meio e meio, tudo prontinho, falando assim, ó, Seu IP é esse, seu servidor é esse, seu usuário do CZBA é esse, sua porta é essa, para você se conectar é essa, tem uma pasta já própria para você colocar um ou mais banco de dados, você que decide. Então, fica muito fácil de você trabalhar com o Saving Cloud dessa forma, porque, um outro argumento, olha só, se você precisa treinar alguém para poder dar manutenção em servidor, qual é o mais fácil de você ensinar? A AWS com um monte de funções, não estou desmerecendo as funções, mas com muitas funções que vão tomar bastante tempo da pessoa, ou Saving Cloud, que é muito fácil, você consegue inclusive prever qual vai ser o gasto que você vai ter, clicando aqui na topologia, certo? Então, aqui você consegue prever, coloca crédito no seu servidor e ele gasta desse crédito, não tem surpresa para você no seu cartão de crédito, por exemplo, se você cometer um erro, certo? Então, fica muito tranquilo de utilizar Saving Cloud dessa forma, além de que, por ser uma empresa brasileira e é a maior representante brasileira da Virtuoso aqui na América Latina, eles têm um suporte específico via WhatsApp. Você consegue falar com as pessoas pelo WhatsApp para poder tirar dúvidas, para eles te ajudarem aí com o servidor Linux, fora a comunidade Tech Guru, que eles já têm criado, que é específica para as pessoas que querem entender mais sobre conteúdos de nuvem, pegar a dica de como trabalhar com a Saving Cloud, de como configurar servidor, como liberar firewall, tudo. Eles fazem todo esse suporte lá na comunidade do Tech Guru. Então, não deixe de participar para você poder ter essas informações aí. Feito então, pessoal. Obrigado aí por ter assistido esse vídeo. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal para não perder mais nada. Aproveite também e participe dos grupos que estão aqui na nossa descrição. Lá você encontra discussões e muito conteúdo. Aproveite também para seguir as nossas redes sociais e, é claro, para mais conteúdo, acesse o nosso site. Até a próxima!